Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Falando nisso, vocês já conheciam o Silvio Santos, né? Me conta qual é que foi. Você já foi no programa do Silvio Santos? Gente, eu sou suspeita, porque nossa, eu lembro aquele dia, vocês... Ai, eu não acredito, agora eu tenho oportunidade, esse vídeo aqui vai pro meu feed. Ô gente, não fui eu que decidi a apresentação não, estavam procurando uma mulher que fizesse aquilo, não era? Não era. Aí você falou, gente, alguém faz, não sei o que, todas as meninas mandaram uma... Tinha me convidado, parece, mas acho que eu não podia ir, né? Era pra eu ir lá fazer... A sinfonia do... Tocar uma música clássica com a bunda, alternando os glúteos, fazendo aquela contraçãozinha, assim. Sim, era a apresentação pronta. Consegue fazer? É, queriam pra mim, assim que eu fosse em cima da... Não, peraí que eu não tenho nada preparado e sentido, né? Então, aí lembrei. Aí ela me passou, eu fui lá, aceitei. E fiz, mas não é que eu falei, deixa eu ir lá no Silvio mostrar a bunda. A apresentação veio da produção. Aí eu fui, eu fui, eu fiquei com... Eu fui sem empresário, sem nada. Eu fiquei com muito medo, porque o Silvio Santos, quando ele pega pra humilhar... É, o Silvio Santos é um que ficou lá no passado ainda, né? Com relação a muitas coisas que ele fala. E eu, tipo, adoro o Silvio Santos. Pô, a minha avó olhava o Silvio Santos, eu cresci olhando o Silvio Santos. Mas hoje em dia, com a cabeça que a gente tem, a gente sabe que ele fala umas coisinhas pesadas ali, né? Exatamente. Gente, então, tipo assim, quando eu entrei, eu tava com muito medo. Eu rezei muito. Sério, rezei muito. Falei, meu, pelo amor de Deus. Que o Caia nas graças do Silvio, ele vai com a minha cara, senão ele vai detonar comigo. Aí a plateia era tudo mulher tradicional, brasileira, de família. Aí era assim, se batessem, dependendo do grau da palma, você ganha o dinheiro. Aí bateram palma, tipo, pra eu ganhar 500. Ele achou um absurdo. Aí ele começou a me defender. Ela tem talento sim, vocês que são invejosas. Isso, tá na cara que ela tem talento, eu vou te dar mil. Nossa, amiga, eu chorava no camarim igual uma criança. Porque eu falei, meu, eu não fui humilhada, graças a Deus. Aí, inclusive, obrigada pela oportunidade que você me deu. Eu sempre dou oportunidade pra pessoas que eu sei que tem talento. Caraca, porque depois disso eu saí na Veja, no Catraca Livre. Pode falar o nome? Claro, claro, pode. No Isto é Gente, na UOL. Olha, fez o histórico, isso, hein? Eu acho que muito isso ajudou na verificação, né? Ah, é verdade, porque quando a gente tem matérias na mídia que ajuda, né? Aí, muitas pessoas falando, meu, que eu fui... Nossa, o povo fala, ai, o Silvio Santos ficou louco. Ai, o Brasil tá perdido. Ai, não sei o quê. E gente defendendo, e gente atacando, e gente defendendo. Você chegou a botar aquela calcinha que eu me lembro? Que eles mandaram um vídeo de referência, assim, do que ele... Era a calcinha fudental, né? Eles fizeram. A produção fez pra mim a calcinha igual. Ah, que bom! Aí, tiraram do site. Eu queria muito aquele vídeo. Ah, que pena. E aí, o vídeo que pegaram é só da apresentação, né? Eu não tenho... No YouTube tem. Não é que os vídeos tem, né? Nossa, gente. Tem vídeo do cara batendo, né? Vendo isso. Sério? Ai, meu pai. Sim, tem um vídeo que eu tô assim, normal, de roupa, com a linguinha pra fora. O cara, toma, DJ e briso. Meu Deus! Socorro! Socorro. Ah, devem fazer isso com você, certeza. Eu não vi isso ainda. Mas deve ter feito, deve ter feito. Aí, eu sei que eles usaram só a parte da apresentação. Não tem pôr o Silvio defendendo. Não tem o programa, sabe? Será que você entra em contato lá com a produção e você não consegue? Pode ser. Pode entrar. Eu vou dar aí o vídeozinho. Por favor, né? Mas eu sei que repercutiu muito. Depois disso, eu fui parar até no pânico. Ai, mesmo! Pra falar desse assunto. Falar, nossa, menina. Aí, falaram que era twerk. Explicaram. Me conheceram. E, nossa, foi o grande start, assim. Foi bem polêmico. Até hoje, né? Repetiram, porque eu lancei o treinamento Bad Beat. Aí, saiu na Sônia Abrão, que eu me comparei com o Silvio Santos, porque eu jogo dinheiro. O quê? Ai, meu Deus, Sônia Abrão. Ai, gente, mas eu adoro. Eu me divirto. Tem que rir, né? Ah, eu me divirto, porque quem me dera, se eu puder ser igual a ele, seria tudo. Mas, enfim, repercutiu bastante a saída no Silvio. E eu adorei conhecê-lo. Ele tem uma áurea que você consegue enxergar. Branco em volta, sabe? Nossa! Eu sei que ele faz muitas coisas que eu também não aprovo, tá? Mas, enfim, tem muita coisa que é enraizado na gente. É, ele é um senhor de quantos anos já? Ele já tem? Não. Mais de 80, né? Porque quando eu conheci, ele tinha 80, Sônia. Nossa, então... É, não, eu acho que ele... Tô brincando, é. Ele é bem... Não, acho que ele já tinha sim, migo, 80 anos, quando você foi lá. E aí, você quer... Tchau. Tchau. Tchau.